Mas na final a gente vai ser um campeão Porque não se estalhe ele vem de outra dimensão E eu vou te bater, se você faça Pra você não falar que foi roubado Quando fôs no meu barraco E eu te atacando né meu parceiro Você pode sorrir porque eu sou cistareiro No seu lugar eu ficaria em bola praça Do jeito que você tá dando um sorrisinho sem graça E vou te atacando aí nessas ideias Você vai me passando que é coisa é certa Eu vou até gastar o seu coxinho nesse cheiro O seu cabelo é cultura da carente do coqueiro Põe o outro que eu sempre fude nessa só E atacando você mesmo, você sendo meu irmão Essa faixa é de sua parceira e cesta Ela deve carregar mais ideia do que nessa sua cabeça Mano, isso que é ataque em cima de você E minha sigla é NG Trazem te conhecer, mas eu tenho o meu critério O dia que eu te conheci eu te mandei pro cemitério Brabo meu amor, bem deram Mata ele, porra! 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 Yo, 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 yo Endy, você não tem magia O neum MC chega na rima que é mais sombria Pessoal, eu sou um sonho, você não tem simpatia No interior do povo é igual a sua cabeça, toda vacia Pega sua visão, sabe por quê? É que eu tô fazendo improviso, eu não vou ceder Aí meu mano, esse é o GPMG Porque vai ser rima, né, que ninguém gosta de você Aí, então fica na sua vagabundo Eu tô fazendo rima, meu povo fica de outro mundo Até porque eu sou cruel, você é de outra galáxia Mas nessa aqui, o rei é o Néo A melhor gente fica na sua Te mata em sua postura, mas pela sua cultura De nada eu represento o medo do drama Essa porra não é coteiro, que significa resistência africana Isso não é complicado, eu não posso explicar Dois de África, babada, que eu tô aqui pra tomar Pode vir a gente, que esse cara eu vou matar Isso, a graça vai acabar Até porque a rima é massa Sobe o mar, não será nada a rima nova A bala do meu MC é grossa Você quer fazer graça, sai da batalha e vai pra fazer graça Você tem que fazer menor Até porque nesse cristal você fica chá Você não dá sumi o CBA Vestir não é pelinho, mas na batalha você só tem que azar Aí, fala uma rima que é bacana Você pode ser bananinha, rimando é sem banana Sabe por que, rimar o net de casca É tipo banana, ele jogou escorrendo na casca Sabe como eu faço, né Pra mim você nunca passou de um vema, né Porque você nunca tem a consciência O seu olho é verde, hoje eu acabo com a tua esperança Sabe por que, você parece fazer um engenho Pode sentar, mas sempre ficou no erro Então, meu mano Vai se fudendo, sei lá Que eu vou falar o jarraco em você É a de, me faz Caiu, pandeada Pode vir geral de novo Pode vir geral de novo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, desejo interesse, caronho, nessa batalha Fala que o pronti entra o mundo em a canalha Ele fala que é brincipe, é seu geruela Só que o seu reinado tá morrendo E você não é uma fase Faz algo pra lutar Justiça essa hierarquia Turiste o seu afago Fazia coesia Diante do sistema solar Eu vou evoluir Comecei com marciana Eles se falaram ruim Falou que você é fraco Me diventa nesse caso Sinceramente mano Pra mim você é o fato E o que você fala de banana Desceu vacilão A bagana de derruba O ex me deu mão Fica pra derruba Eles não vai aguentar E sinceramente É muita ideia pra trocar Você falou que tá na sua casa Não importa, tem problema A Fiancé é um figurante Que rouba a cena Você fez a bebida Você falou Falou que ia virar convite E isso não aconteceu Todo mundo vê a nossa parte Deu parceiro Só que nessa batalha Temos ganhado Fiancé só se pudeu Antes de mais nada Palmas nessa batalha Família Daqui sai o campeão da noite Para analisar os dois MCs aí Mas Representem lá Porra Vamos que vamos Mamuteira Mamute pediu o terceiro round Família E aí galera Barulho e mão pra cima Pra quem gostou das rimas do Não PNG Prateia é teu Não Tomar no PDR É terceiro round Só